Já que essa mina tem grana no cofre Mano, essa mina é viciada em dião Cinquenta grama com uns cana de nó Nunca tá seco, nóis danja o short Se for favela, nóis sempre se envolta Distribuidados de autoestima de volta Nóis é revolta Tô te perseguindo, eu dou um contigo, a voz de cor Nuvejo do green parece dropone Fico escondido, eu não filmo na iPhone Esmaga esse verbo, parecendo Kimpong Dropa com fita, parecendo ping-pong Bitch tá topa, tu usar no TikTok Se é porque é mais uma, parece que é TikTok Se for tomar bala, vai nessa, mas curte fire Olha o que é a cut, você tem que cultivar Faça essa rima, sem recurso preparatório Embala essa rima, produz em laboratório Adrenalina, mescalina com tibiótico É trip do laço, foi de graça, tô bem melhor Alguns falam óbvio, mas eu digo que é habilidade Faça essa cópia, mas é leve, combina fácil Tava treinando na escola, cê viu no pátio Tenta entender que eu tô longe, porque eu rimo fácil Já que essa mina tem grana no cofre Mano, essa mina é viciada em D.O. 50 gramas com os cana de nó Longa tá seco, nóis danja o short Se for favela, nóis sempre se envolta Distribuidados de autoestima de volta Nóis é revolta Tô tipo, seguindo Eu dou um contigo, cala asneca Mano, esse carro não compra você Mas se tiver, nóis vai tirar uma onda Se tá na pista de Mazda ou de Honda Se tô de cabas aqui é o CG Roubando tudo escondido na sombra Tipo, tá raro, ultrapassando o censo Se não acredito, eu vou de Yokohami Então tipo, foda-se quem não me ama Sete mil vegans cruel E tipo, tem vários no mano meu Vai tá chovendo o papel E hoje eu tô pior que o sal Fazendo grana em KJ e Bitcoin Pra mim já não tem bem ou mal Bota sua cara com nóis vai ser poucas Vai herder mais do que dinheiro de sal E já que essa mina só vive no vício Eu tô com o real excelente do mano Carros velhos, às vezes de placa clonada Sério, eu devo nada, eu só tava brincando Se essa mina tem grana no cofre Leca, eu tenho no bolso No banco, eu nasci no cheque Drop up e o strike Deixa tudo em slow, no break Fuma da planta que deixa os amigos mais calmo Bide visto no teto solar desse carro Scisa pela casa, eu não fumo cigarro Nada na cinta além desse meu cinto caro Tem vento na cara, gasta isso nas horas Vai dormir lá em casa, quer carinho e tal Já que essa mina tem grana no cofre Mano, essa mina é viciada em Dior Cinquenta grama com os cana de nó Nunca tá seco, nós danja a short Se for favela, nós sempre se envolve Nesse tempo tá de alto, time de volta Nós é revolta, tô te perseguindo Eu dou-me com o chicalagem de carro Tchau 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 Tchau